As algas são extremamente ricas em nutrientes. Talvez você já tenha comido alguma vez, por exemplo, no sushi. Mas as algas podem ser consumidas, na verdade, de diversas formas. Podem ser acrescentadas em sopas, na salada, no feijão, em uma torta de legumes, ou ser ingeridas na forma de suplementos. A espirulina, por exemplo, é uma alga azul esverdeada, muito rica em proteínas, vitaminas, como carotenoides e minerais. Esses nutrientes combatem o dano oxidativo causado por radicais livres. As algas também são fontes de vitamina B12, que apesar de não serem tão bem disponíveis quanto a presente em carnes, ovos e laticínios, são importantes principalmente para quem é vegetariano. Porque a B12 é fundamental na gestação, para a prevenção da espinha bífida, e é importante em qualquer fase da vida para o adequado funcionamento das hemácias, as células do sangue que transportam oxigênio, e para o sistema nervoso, prevenindo a depressão. Outro benefício é que as algas ainda melhoram a imunidade e contribuem para o tratamento da fibromialgia. Estudos mostram que algas como a clorela se ligam a metais pesados, contribuindo para a desintoxicação do organismo. Uma publicação desse ano reforça que a espirulina contém picocianobilina, que melhora a imunidade para que o corpo possa reagir melhor contra gripes e até contra o coronavírus. Algas também são ricas em iodo, mineral importante para a tireoide e para a regulação do metabolismo. Contém também fibras, que têm um papel importante na regulação do funcionamento intestinal e na redução da absorção de glicose e de gorduras. E por esses efeitos, as algas parecem ser alimentos capazes de reduzir o risco de doenças cardiovasculares, diabetes e certos tipos de câncer. Para as mulheres, o consumo de algas também é bem interessante, pois ajuda a prevenir e tratar a endometriose, uma doença crônica que reduz a qualidade de vida em adolescentes e mulheres adultas, causando dores crônicas, sangramentos e aumentando o risco de infertilidade. Uma das causas da endometriose é o excesso de estrogênio, que desregula o metabolismo e gera uma menstruação retrógrada. Ou seja, o sangue menstrual, ao invés de descer, sobe e acumula-se no tecido de revestimento uterino, causando lesões na parede do órgão. Essas lesões podem ser removidas cirurgicamente. O problema é que, em 50% dos casos, a doença volta. Só que existem alimentos com efeitos antiestrogênicos, como linhaça, soja e as algas. As mulheres japonesas, que consomem muito mais algas do que mulheres dos países ocidentais, têm taxas também muito menores de câncer de mama, endométrio e ovário, além de ciclos menstruais mais longos do que as mulheres que não consomem algas. As algas inibem a produção ou facilitam a degradação do estrogênio, diminuindo a atividade desse hormônio, o que acaba reduzindo hemorragias e dores. Isso acontece com o consumo de apenas meia colherzinha de chá da alga em pó. As algas não devem ser usadas por gestantes e lactantes, porque as algas podem produzir uma toxina denominada microcistina. E não sabemos o efeito da microcistina na gestação e na lactação. Para as outras pessoas, os polifenóis do chá verde e o sulforafano das brássicas, como repolho, couve, brócolis, protegem o corpo contra a microcistina. Como vimos, as algas melhoram a imunidade. Mas se você não tiver acesso às algas, aumente o consumo de outros alimentos que também apoiam a imunidade, como salsinha, couve, coentro, abacaxi, chia, açafrão, kiwi, hortaliças verdes escuras, vegetais e frutas azuis ou roxos, como o próprio açaí, kefir e outros produtos fermentados, alimentos fontes de ômega 3, como peixes do mar, linhaça, chia, chás, pois são ricos em flavonoides, gengibre. E se você tiver interesse em aprender mais sobre esses alimentos, entre no meu site, andreatorres.com.br, porque eu já escrevi bastante sobre eles.